Comandante-geral PNTL e Comissário Faustino da Costa do agradecimento ao Primeiro-Ministro no atual Ministro do Interior, Taur Matanrua, no esforço de ser um parceiro no dia que realiza a construção do posto Cira e a Fronteira. Comandante-geral PNTL e Comissário Faustino da Costa do Rio de Janeiro, que o discurso vai participar da cerimônia e inauguração do posto UPEF-RUA no lançamento Primeira Pedra e Rabatuga de Posto Balibu, município Bobonaro Domingo, comandante-geral PNTL e Comissário Faustino da Costa do Rio de Janeiro, e comandante-geral PNTL e Comissário Faustino da Costa do Rio de Janeiro. Nósarenano agir a construção do mês de geral e伊 дом do Rio de Janeiro pertr裝, além do Sul Organizador Municipal de aproximadamente um todos os agora milhões após a visitar a des freeze- Uma dist anf,… e que os mais carretam parceiros de apoio. Lá hoje é o momento de não é, mas nós vivemos o tempo de não é difícil, mas o tempo do Covid-19 não é. E é o momento de não é, a Polícia Nacional Timor-Leste e membros de IA precisam ter que colocar o diálogo de vigilância à área fronteira, não é, postos, ida para postos de selo, onde há distância no redor, com a presença do parceiro de não, e que conseguem, postos, polícias válidas, onde asseguram o objetivo de combate à propagação sobre o Covid-19. Comissário Nemos, de Rampolícia Nacional Timor-Leste, nessa instituição, Estado, e a minha finalidade é o de defender a democracia legal, não garante segurança e da Bahia-Mahoto. Polícia Nacional Timor-Leste, nessa instituição, Estado, e a minha finalidade é o de defender a democracia legal, não garante segurança, ida para a Bahia-Mahoto, não recusou em Bahia-Mahoto-Nia, protege e vive, cidadão sirã e direita, e a termos, lei, neve, lá, inclui, pelo regulamento interno, da Bahia-Mahoto-Nia. Televisão Timor-Pos.